Oi gente, eu sou a Carol da Nesher e estou aqui na cozinha Nesher Princesa. Uma cozinha linda, 100% MDF, com porta ripada, balcão adaptável à pia, com nicho decorativo e ainda vem de brinde uma caixa organizadora. E olha só esse painel de ilha que você pode comprar e completar a sua cozinha, deixando ela gourmet. A Nesher Princesa você encontra numa loja império mais perto de você, no site ou no app.